Olá amigos, dia dentista aqui. Estou no escritório da minha casa e eu estou respondendo aqui umas perguntas de passeio do celular e resolvi fazer um vídeo. Você quebrou o seu aparelho móvel pós o aparelho ortodôntico fixo? Você tem a contenção móvel? Você tem como consertar essa contenção? O que você deve fazer? É obrigado fazer o aparelho móvel depois desse aparelho fixo, tendo em vista que você quebrou esse aparelho móvel? Nesse vídeo eu vou falar sobre essas três informações muito importantes. Por que você deve usar o seu aparelho móvel? Por que você deve sim refazer o seu aparelho móvel caso ele quebrou? E se você pode ou não consertar esse aparelho móvel em casa, beleza? Se é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Doutor Giacarlo aqui, hoje eu estou no escritório aqui em casa porque eu estou gravando um vídeo para o meu outro canal, Negócios Frenéticos, o qual eu já comentei no vídeo passado, que nós estamos fazendo um sorteio desse livro da Nathalia Arcuri Me Poupe, que vai ajudar você a economizar, investir seu dinheiro e ter mais dinheiro no bolso, beleza? Você só tem que pegar o link na descrição aqui do canal do Negócio Frenético, se inscrever lá e inscrever no qualquer vídeo. Olha, Jean, vim pelo canal Dia Dentista, beleza? Passado essa viata informativa, vamos lá que eu tenho certeza que você tem pouco tempo hoje. Então, primeira pergunta que eu vou responder para você. Você é obrigado a usar o aparelho móvel, a contenção ortodôntica depois do aparelho ortodôntico? Ninguém vai forçar você na cadeira do dentista a você usar a contenção, certo? Muito menos quando você está em casa, sozinho, o dentista não vai ficar ligando de madrugada e perguntando e aí, está usando a contenção ou não? Você tem que entender o porquê que você usa a contenção. O aparelho ortodôntico é um trabalho que o dentista faz para colocar os seus dentes em uma posição ideal, beleza? Quando você foi colocar o aparelho ortodôntico, você foi no seu dentista, ou porque o dente estava aberto aqui na frente, ou porque aquele dente do lado estava encavalado, ou porque a mordida não estava encaixando, tá? E daí a gente faz o tratamento ortodôntico e deixa os seus dentes alinhados em uma posição mais ideal, beleza? Posição ideal. O que acontece? Você está a vida inteira com aqueles dentes, 18, 20 anos. Aí você faz um tratamento ali que leva uns 3, 4 anos e o que acontece? Existe uma tendência natural de recidiva. Quanto mais difícil foi o teu caso, quanto mais aberto estava o seu dente, quanto mais torta estava a sua mordida, quanto mais encavalado o seu dente estava antes de fazer o tratamento ortodôntico, você vai ter mais chances de recidiva. É natural, tá? Existe uma frase de um grande especialista ortodôntico que ele fala, o dente apinhado é a ruga da boca. Com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo marcas no rosto, na nossa pele e no dente também. Se você teve um dente desalinhado e fez um tratamento, a recidiva vai aumentar. O aparelho de contenção móvel e a fixa 3x3 no inferior, elas fazem para manter esses dentes na posição que o dentista conseguiu. Ou seja, por isso que se chama contenção. E agora falando sobre o aparelho móvel, o aparelho móvel é um aparelho que a gente tem vários protocolos de uso, mas geralmente a gente usa de modo regressivo. Com o passar dos meses e dos anos, você vai deixar de usar. Se você acabou de tirar o aparelho ortodôntico, você taca o teu aparelho móvel e você quebra o seu aparelho, e você não vai fazer um novo, você não vai ajustá-lo, você pode perder todo o tempo de tratamento que você fez com o teu tratamento ortodôntico. Todo o dinheiro, todo o gasto que você teve. Claro que a recidiva às vezes não vai voltar a estar casero. O teu dente não vai abrir todo aquele movimento. O teu dente não vai fazer um movimento tão grande a ponto de entortar demais. Mas fala a verdade, você usou o aparelho, você se incomodou com o aparelho, ficou bliscando a tua bochecha, aquela borrachinha mudou de cor, você ficou lá querendo terminar o contante, se o teu dentista falava, só mais um pouco, só mais um pouco. Aí por causa que você não quer ir agora ali no dentista, dar uma ligada pra ele rápida e fazer uma nova contenção, vai perder tudo isso? Ah, mas eu vou gastar. Cara, se você quebrou o aparelho, quebrou. Você comprou uma TV na Casa Bahia, quebra. Você liga pra Casa Bahia, ela fala o quê? Vai te dar uma nova? Não. Você vai gastar. Mas você prefere gastar um pouco com uma contenção móvel, um aparelho móvel pós o tratamento ortodôntico fixo, ou você prefere recolocar o aparelho? Então sim, você deve usar o aparelho ortodôntico móvel, que é a contenção, depois do tratamento com o aparelho dentário, porque ele vai manter o que o dentista conseguiu. Beleza? Você deveria, segunda pergunta, você deveria voltar no seu dentista depois de fazer a contenção, depois de pegar o aparelho e fazer algumas manutenções? A gente não vai chamar de manutenção, eu gosto de chamar de controle. Mas sim, você vai ter que fazer um controle, até porque isso é segurança do seu caso. Aqui no consultório, o paciente tirou o aparelho, eu sempre peço pra ele voltar com um mês, três meses, seis meses e doze meses. A gente vai acompanhando, é sempre no intuito da tua segurança e do teu benefício. Você gastou tempo e dinheiro com o teu aparelho, você tem que manter, tá? E a terceira pergunta é muito mais interessante. Posso consertar o meu aparelho? Eu tenho certeza que se você digitar aí na internet, você vai ver, tem um monte de esperto aí, consertando o aparelho ortodôntico. E é claro, que como dentista, eu vou explicar por que você não deveria. Você pode até levar sorte, se você quebrar o teu aparelho ali, se você usar uma cola caseira, um super bonde da vida, e você conseguir estabilizar aquele aparelho. Mas normalmente isso não acontece. Primeiro porque, se quebrou, deu uma pancada grande, ou você sentou em cima, ou pisou em cima do aparelho, ou você chutou ele, acontece alguma coisa. Além de ter trincado aquele acrílico, provavelmente o fio metálico, que tem que ser passivo, ele encosta nos dentes sem fazer força, provavelmente ele dê uma movimentação. Ou às vezes você não consegue colocar com a cola super poderosa que você tem em casa, você cola aquele aparelho numa posição diferente, aquele material químico pode ser alérgico, irritante pra tua mucosa, pra tua gengiva, tá? Aquele produto químico pode trazer problemas pra você. E além disso, ele vai ficar incomodando, tá? Quando eu falei sobre passividade, ou seja, que o fio só encosta no dente, você tem que entender o seguinte, o dente, ele não sabe o que é aparelho fixo, ele não sabe o que é aparelho móvel, ele sabe o que é força. O aparelho ortodôntico é uma força. Você lembra quando o dentista usava aquele elástico pra movimentar teu dente? Tinha uma força naquele teu dente. Então, quando você tá usando o aparelho móvel, por mais que o nome dele é contenção, que ele não movimenta, se você deixou cair, se você colou ele errado, você tentou consertar em casa, fez alguma força, e agora a hora que você coloca ele na boca, ele entra pressionando, o que que é isso pro dente? Força. E o que que força faz? Empurra. Movimenta o dente. Então, sai dessa. Não seja moquirana. Ninguém tá querendo gastar dinheiro a tua hoje, eu sei. Mas se caiu e quebrou a tua contenção móvel, o teu aparelho móvel, vá no dentista. Se tiver algum conserto, ele vai fazer no laboratório dele, ele vai mandar no laboratório do protético dele, ou ele vai pedir pra fazer um novo. E normalmente, quando acontece isso, você fizer uma boa negociação ali, você não vai gastar tanto com isso aí, beleza? É muito melhor e muito mais lógico, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu estou aqui trabalhando no outro canal, Negócios Frenéticos, vou fazer aquele jabazinho. É um canal onde eu falo sobre finanças, investimentos e dicas de livros e investimentos pra você melhorar a tua condição financeira. E vale bastante a pena, porque aqui no canal a gente fez vários vídeos já sobre custos de aparelho, custos de declaramento, custos de implante, e a galera gosta desse tipo de conteúdo de preço. E eu como dentista, e como tenho outro canal que eu falo sobre finanças, eu estou aqui para ajudá-lo também. Se inscreve lá no canal Negócio Frenéticos e concorra ao sorteio desse livro aqui, Me Poupe, da Natália Arcuri, que vai te ajudar, beleza? É só você se inscrever no canal Negócio Frenéticos e comentar em algum vídeo. Já me inscrever no teu canal e vir aqui pelo canal de Gendentista, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever também aqui no canal Gendentista, que a gente faz vídeos todos os dias. E me teste, é isso que eu estou falando nos últimos vídeos. Pergunte aqui nos comentários o que você quer saber sobre qualquer tratamento odontológico que eu irei responder pra você. E se você caprichar, tua pergunta vira vídeo, como essas perguntas que os meus pacientes me mandaram. Desejo pra vocês uma semana abençoada, com muita saúde e até o próximo vídeo aqui no canal Gendentista.